Obrigado. Obrigado. Bom dia pessoal, deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Moisés da Márcia, essa é minha esposa, a Márcia do Moisés, nós entregamos para vocês um folheto falando um pouco sobre a Palavra de Deus, queria dizer para vocês da importância que tem nesse folheto, nesse livro aqui, é o único livro que a gente se refere a ele como sendo a Palavra de Deus, e esse livro diz o seguinte, a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus, quero considerar com vocês aqui que a agência nem abriu, e vocês já chegaram aqui bem cedo, bem final, o que significa que vocês procuraram ser os primeiros da fila, porque vocês tem um monte de coisas para fazer durante o dia, depois que sair daqui tem uma ocorreria, e era provável que se a gente se encontrasse no final do dia, que eu perguntasse a vocês assim, vocês buscaram um senhor, leram uma bíblia, oraram durante esse dia, você ia poder responder, olha, vocês já viram na agência antes de abrir, depois eu tive tantos outros compromissos, eu acabei não orando, não lendo a bíblia, embora eu goste de Deus, eu creio em Deus, eu preciso de oração e de leitura da bíblia, eu reconheço, mas eu não fiz, mas eu queria dizer para você que quando isso acontece, isso acontece até com a gente que é religioso, eu também sou religioso e às vezes acontece comigo, a gente está fugindo ao propósito para o qual nós fomos criados, sabe qual é o sentido da vida? Muita gente faz essa pergunta, a bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus, para que tivéssemos comunhão com Deus, a bíblia conta a história do primeiro homem, da primeira mulher que morava no paraíso chamado Jardim do Éden, e a bíblia relata para a gente que, o nome do homem era Adão, a mulher se chamava Eva, e a bíblia fala assim, na virada do dia, à tardinha, Deus ia no jardim para conversar com o homem, todos os dias Deus tinha comunhão com o homem, até que teve um dia, que o homem ultrapassou o limite estabelecido por Deus, cometeu pecado, e Deus veio para conversar com ele, e o homem se escondeu de Deus, e Deus falou, Adão, onde é que você estava? Ele falou assim, eu ouvi a tua voz que vinha no jardim e me escondi, por que ele se escondeu de Deus? Porque ele pecou. Eu queria dizer para você que nós somos pecadores por natureza, a gente herdou o pecado de Adão e Eva, e a gente não consegue educar, a gente já fala que a gente peca até sem querer. Em um dos salmos, tem um salmo que diz assim, quem pode entender os próprios erros, me purifica até dos que me são ocultos. O salmista está pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu, que ele nem sabe que ele cometeu. É como se eu estivesse pregando aqui, de repente entrasse uma pessoa que eu não vou com a cara dele, e pensasse assim, estou pregando, guarda esse cara, tinha que botar essa pessoa aqui dentro? Isso é pecado, por que? O primeiro grande mandamento é, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o segundo, ama o teu próximo tomate mesmo. Então, quando eu digo que eu não vou com a tua cara, eu já quebrei o mandamento, eu já pequei. E esse pecado, às vezes, a gente nem tem intenção de fazer, está no automático. E eu queria dizer para você que a Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e a gente quer se reaproximar de Deus. Eu espero que sim, eu creio que sim, quero crer que sim. Eu quero dizer para vocês que existe uma esperança, um meio de se reaproximar de Deus, e embora eu frequente uma igreja evangélica, ou seja, religioso, quero dizer que a minha igreja evangélica, e o fato de eu ser religioso, não pode te salvar, não pode perdoar a perfeição, nenhuma religião pode fazer isso. Mas Deus mesmo, quando o Senhor veio de reconciliação, de reaproximação dEle, que foi enviando o Seu Filho para pagar pela nossa culpa, o Filho de Deus morreu na cruz, e Ele oferece para a gente a salvação, visto que a palavra de Deus diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Enquanto você aguarda ser atendido, enquanto você está me ouvindo, quero dizer para você, que se no teu coração você crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, Ele tem poder para te salvar, você pode orar no teu pensamento, ninguém nem eu vai perceber que você está orando, mas Deus está ouvindo a oração, porque a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, Ele quer ouvir a tua oração. E segundo, se você pedir a Ele o perdão dos pecados, se você pedir a Ele a salvação, você pode sair daqui e ser perdoado dos seus pecados e salvo, sem interferência de nenhum tipo de religião, sem ajuda de nenhum tipo de amuleto religioso, somente pela fé do Filho de Deus. Eu quero apelar a que você faça isso, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para estar próximos, mas o nosso pecado nos separou, e o único meio de voltarmos a estar próximo de Deus, que é através da fé do seu Filho Jesus. Se você orar, a Bíblia diz o seguinte, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. Eu espero que o Senhor possa falar mais ao coração de vocês, eu vou embora com a minha esposa, com a família, mas que o Senhor vai ficar com vocês. Se você orar, Ele vai ouvir a tua oração, se você buscar, a Bíblia até recomenda, busca o Senhor enquanto está, enquanto está perto. A paz do Senhor seja com todos vocês, obrigado pelo carinho e pela atenção.